Comunidades Soko Saburia no Fahiria, inclui posto Lekidoe, preocupa com o Mota Manfoni e o Tempo Udan. Maluxir, a turma e a companhia da reportagem, o jornalista Ertatele, Tomé Fernandes. Há o favor. Obrigado, Belong e Estúdio Central Ertatele, que é o Kualidili. Há muito falha com o Tomé Fernandes, o município de Aleu. Há um relato com a vintes no telespectador de Syria, com a Nambá, preocupação com o Mota Manfoni, que é o Mota Manfoni e o Tempo Udan, o Sousa Artebes, a comunidade de Syria, a movimentação de Lleu e o Tempo Udan. Também tem que ter o Tempo Udan, o Mota Manfoni, dificulta ter a circulação dos cidadãos iranianos, mas se o suco Saburia no Fahiria, o município de Aleu, o nosso posto administrativo Lekidoe. E também não há preocupação com a comunidade de Syria, onde existe o governo, a sua celebra, o processo, a construção de ponte, que facilita a comunidade de Syria, o acesso ao produto local e ao mercado. E a sua celebra é preocupação com a comunidade de Syria, onde a gente está dando, e onde a gente está dando, a juventude, a gente está dando pronto, o relato relata a informação, a esperança do governo da CIA, e a ponte de Syria, que facilita a comunidade de Syria, o acesso ao mercado, o transporte de Syria, o produto, e a gente está dando a informação completa, e a gente está dando a informação completa, e a gente está dando a comunidade de Syria pronto. Ok, senhor. Eu expliquei que você tem um sentimento de Liliu, com a condição de infraestrutura básica, e a gente está dando a informação completa, e a gente está dando a informação completa. Eu sou a comunidade de Suku Rua, Aldaya Berkati, quando eu sou um lugar, eu sinto que eu sou triste. Eu sou triste, mas eu sempre sou um lugar, sempre sou um lugar. Eu sempre sou um lugar, sempre sou um lugar. Quando a escola não se desculpa, quando a escola não se desculpa, se desculpa, se desculpa, se desculpa, se desculpa, se desculpa, se desculpa. Então, eu acho que o povo tem que fazer para os outros, para os outros, para as pessoas não se desculpa. Obrigado ao emprego, Gata e Tampai, é sempre dificulta a circulação da comunidade. Os estudantes também são estudantes que sejam estudantes a escola, tratam documentos que são recebidos... Isso é um sentimento. Quando a gente é uma comunidade, eu tenho orgulho, a gente que se sente a gente se senta bem. Durante a gente duvidas que o emprego é levante de vocês, E também, eu agradeço a todos os governos da Sia Bela e o programa. E eu agradeço a todos os governos da Sia Bela e o nosso programa. E eu agradeço a todos os governos da Sia Bela e o nosso programa. E eu contribui para o processo de fama, que é o processo de fama. E eu contribui para o processo de fama. Quando a comunidade, parte da rua, parte da rua, a comunidade está pronto a contribuir. Quando a comunidade está morada, parte da rua, faz parte da rua com os dois. A comunidade está pronto a contribuir para estabilizar. O governo do governo Bela e o povo do governo. Thatamente a comunidade está morando. Então, vamos lá. Então, vamos lá.